O Sindicom Sindicato do Comércio de Marabá diz que a cidade passa por um crescimento econômico, apesar da pandemia de Covid-19 e a guerra na Europa, que deixam rastros pelo mundo inteiro. Aqui na nossa região está muito bom e eu acho que esse ponto de vista que eu tenho, são muitas pessoas que têm o mesmo. A gente observa pela movimentação da cidade, pela frota de carros novos na cidade, pela frota de lancha, de moto aquática, de flutuantes, enfim. E de outras coisas que tem aí que mostram que a nossa população está muito bem. Então a economia a gente começa a medir e leva em conta todos esses fatores. O número de lojas crescendo, a empregabilidade está aí, emprego para todo mundo que quiser trabalhar e tiver qualificação. É lógico que a grande maioria não tem essa qualificação e às vezes fica desempregado. E isso é um ponto que a gente leva muito em conta para medir a questão da economia local. O comércio se prepara para as datas comemorativas ao longo do ano. Neste domingo, será celebrado o Dia dos Pais. O consumidor já pode ir às compras para não deixar para cima da hora o presente do herói. E o Dia dos Pais agora não é diferente dos demais. O comércio está preparado, aquele segmento que trabalha com presente e presente masculino, com certeza eles devem estar bem preparados. A gente observa nas lojas aí as ornamentações, as placas de promoção, de oferta para o Dia dos Pais. Então os consumidores de Marabá e da região podem ficar tranquilos, porque o comércio está preparado, está aguardando o consumidor aparecer para comprar. O Dia dos Pais está se aproximando, já será no próximo domingo e a expectativa dos comerciantes é vender bastante em 2022, com uma média de 10% a 15% a mais do que foi o ano passado. Nesta loja de confecções na Nova Marabá, são várias as opções para presentear o paizão. Seu pai gosta de andar mais elegante. Temos a camisa social, temos a calça social. A partir de R$ 50,00 você já vai presentear ao seu pai. Bermuda jeans, a partir de R$ 45,00, porque opção tem, né? Preço barato também. Os óculos solares são outras opções de presente, principalmente com as temperaturas de verão. A gente está na promoção de compra um óculos para o seu pai e leve outro, né? Tipo, você vem aqui, aí escolhe um presente para o seu pai e se agrada de algum, aí você só paga do seu pai e já leva o seu grátis. Que queira presentear o seu pai, né? Com um óculos solar, que estamos no verão aí. A proteção dos olhos é muito importante, né? Nesse tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto